Olá apicultores e apicultoras desse Brasil, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Mesa Lira Mix e hoje vamos falar das colmeias padrão Langstroth. Estamos aqui com esse conjunto aqui de ninho, ele é composto por um fundo e um tampo. Esse fundo aqui tem a opção inverno e verão. Um lado aqui é mais alto e outro mais baixo, então é só virar, dependendo da estação. E o tampo desse ninho, ele tem uma lâmina aqui de 5, que é para aumentar a durabilidade da colmeia, fazendo com que a água não penetre na madeira. Vamos abrir aqui esse ninho. Esse ninho também é composto com 10 quadros de ninho, todos aramados com aço inox. A madeira é eucalipto, ela tem os pegadores anatômicos aqui nos 4 lados do ninho. Então esse aqui é o kit ninho com tampo e fundo. Você encontra aqui no Mesa Lira Mix, www.mesaliramix.com.br